No vídeo de hoje eu vou mostrar um aplicativo bem legal, que é gratuito, gente. Ele é muito bom e realmente me surpreendeu demais. Eu tenho certeza que 99% de vocês nunca ouviu falar desse aplicativo e é por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, tá bom? O aplicativo se chama Cola Note, tá gente? Esse aplicativo aqui eu não tô sendo patrocinado pra falar dele, tá gente? Ele foi espontâneo mesmo, só pra deixar claro aqui, tá? É um aplicativo que existe para iPhone e para iPads. E é um aplicativo que não está completo ainda. Essa é a interface principal. Tudo pode mudar ainda, já que ele não foi lançado ainda, tá? Aqui a gente tem como fazer um login. Então a gente consegue logar aqui com os principais meios de login que a gente conhece, né? Aqui a gente tem um sinal de notificações que eu não sei ainda pra que serve, tá gente? Não funciona ainda, ó. Tipo, não funciona pra nada ainda. Então não sabemos como vai ser isso aqui. A gente tem também uma página, um botãozinho que parece de refresh, mas eu não sei por que que não funciona. Temos aqui um botãozinho de criar um novo resumo. Aqui vocês conseguem ver... Opa! Aqui vocês conseguem ver os tipos de folha que a gente tem, ó. São inúmeras folhas, ó. Temos esse espontilhado que parece uma coruzinha. Temos musicais, cornel, templates. Gente, lembrando que isso aqui é tudo gratuito, tá? Os templates bem legal, ó. Planner mensal. Gente, a gente tem muita coisa legal. Vou até abrir um planner mensal aqui. Olha que legal. É muito bom porque ele vem sem nome no mês. A gente consegue escrever, sei lá, eu quero que seja de junho. Então eu escrevo aqui junho e pronto. Sabe? Eu coloco aqui o número do dia e consigo usar normalmente. Esses três pontinhos aqui a gente consegue. Criar uma nova nota. Importar PDF. Criar um novo arquivo, né? Uma nova pasta. Aqui a gente consegue deixar ativado o modo de organização. Que ele nada mais ou menos do que deixa esses botões de deletar, duplicar, renomear, enfim, visíveis. Tá vendo? Eu não gosto disso porque acho que fica feio. Se você apertar e segurar, ele aparece igual. Então eu não vejo necessidade em deixar isso aqui sempre ativo, tá? Aqui você pode escolher para usar iCloud. Aqui abrir os arquivos no aplicativo Arquivos da própria Apple mesmo. Aqui você consegue organizar por nome, data de criação e data da última edição. Tá bom? Você consegue criar pastas novas. Isso aqui no caso, gente, parece um caderno, mas na verdade é uma pasta. Então você clica e dentro você tem as pastas. Não dá para você modificar nada ainda. É muito limitado e falta muita coisa ainda para eles alterarem. Mas por ser gratuito, né, gente, funciona super legal. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções, tá? Aqui nesses três risquinhos a gente tem riscar com o dedo, né? Para não sentir só o lápis. Esse modo de edição de caixa ainda não funciona para nada. Vocês estão vendo aqui, ó? Ele não funciona para nada ainda, gente. Então não tem como explicar ainda. Marca texto atrás do texto, né? Se você quer ele por cima ou por baixo. É legal que você consiga escolher. Tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro. Aqui você consegue ter uma barra de favoritos que eu já vou mostrar para vocês, que é isso aqui, ó. Aqui também você tem como mudar o papel. Então você consegue mudar o papel na hora que você quiser. Aqui você consegue mexer em configurações de colaboração, ou seja, aquele esquema que o GoodNotes tem, Notability, enfim, que você consegue editar e abrir para o seu grupo de amigos para também editarem e acessar esse mesmo arquivo. E aqui você consegue fazer backup, exportar com PDF, escrever alguma coisa de bug, de sugestões de novas funções. E aqui nessa parte de Dark Mode é muito interessante, porque, ó, eu vou escrever aqui uma coisa. E se eu coloco aqui Dark Mode, cadê? Aqui. Vocês podem ver que tanto a interface quanto a folha e a caneta foram invertidas. Você pode deixar essa opção ativa ou não, que é aqui embaixo. Tá vendo? Nesse caso ele só muda o aplicativo, sabe? A interface. Agora aqui, você muda tudo, inclusive o papel. E isso eu acho espetacular, porque às vezes você está escrevendo com a cor preta, né? Da caneta, e aí você coloca a folha preta e fica horrível. Tipo, não dá para enxergar nada, né? Fica invisível. Aqui em cima vocês podem ver que a interface dele lembra um pouco o Notability, né, gente? E aqui a gente tem de novo aquele botãozinho de notificação que não funciona ainda para nada. Esse botão aqui é o de desfazer e o de refazer, que só aparece quando a gente desfaz alguma coisa. Aqui a gente tem algumas das ferramentas, como por exemplo, caneta normal, que é... Você consegue escolher aqui as cores, a grossura e a opacidade. Não pode... A gente não consegue colocar cores personalizadas. Isso é muito estranho. Muito ruim, né? Mas tudo bem, tem bastante cores aqui por enquanto e são cores bem bonitas e variadas. Aqui a gente consegue mudar a opacidade, para deixar mais transparente, enfim. E aqui o tamanho da linha. Então a gente pode escrever aqui ou pode também aumentar e deixar bem grandão, do jeito que você quiser. Não dá para escolher se você quer esferográfica ou não, porque ela sempre vai ter a pressão, ó. Independente, não tem como escolher, tá? Isso eu não gosto, eu odeio escrever com pressão. Eu acho que fica inconsistente a letra. Sobre delay, gente, esse é o aplicativo que eu vou falar para vocês. Esse é o aplicativo que tem zero delay. Eu nunca vi um negócio desse na minha vida. É como se fosse o aplicativo padrão da Apple de notas, sabe? Não tem delay nenhum. Olha isso. Não tem delay. O GoodNotes tem a delay, o Notability tem menos que o GoodNotes, mas também tem. Esse aqui, gente, não tem. Testem aí, é gratuito, não custa nada, gente. Vocês vão ver que não tem delay. É muito gostoso. A escrita é muito macia. Aqui é a ferramenta de lápis, que tem as mesmas coisas, tá? Que a gente está acostumado. E, ó, é como se fosse um lápis normal. E se você deita ele assim, ele vai fazer sombramento e tal. E aqui temos o marca-texto, que é sempre a mesma coisa, tá, gente? Igual também. E o marca-texto desse aplicativo é lindo e é o marca-texto mais bonito, assim, que eu já vi em um aplicativo. Ele é muito realista. Ó, você marca alguma coisa, ele deixa meio que uma manchinha no final, ó. Como se fosse... Não sei explicar. Dependendo da pressão que você faz, ó. Se você fizer levinho, ele não vai ficar. Se você fizer levinho, ele não vai ficar. Tá vendo? Mas se você pesar um pouco a mão no final, ou deixar mais parado o lápis, ele fica com essa marquinha. E é muito realista, gente. É muito realista. Se você usa ele deitado, ele vai ficando mais grosso. Então é muito legal pra... Enfim. Outra coisa é a ferramenta de tesoura. A gente pode escolher free hand ou então retângulo. Que é basicamente, né, gente? É a ferramenta de laço, que a gente já está acostumado nos outros aplicativos. Você seleciona e consegue mover as coisas. Se você seleciona aqui, você consegue deletar, duplicar. Ó, vocês viram que eu criei um outro aqui. E eu tô duplicando loucamente aqui. Você consegue copiar essa imagem aqui, pra colar em outro lugar. Você consegue copiar a imagem do texto só, caso tenha um texto aqui. Aqui você consegue copiar e colar, né? Aqui você consegue recortar, ou seja, mandar fora, né? E aqui você consegue mudar a cor, a grossura. Tudo depois de já ter usado, tá, gente? Ó. Bem legal mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Aqui a gente tem ferramenta de borracha. Aqui a gente pode escolher parcial ou normal. E pode selecionar pra ela voltar pra caneta assim que a gente terminar de usar. Por exemplo, eu tô escrevendo um negócio aqui. Eu mudo pra borracha, apago. Quando eu tirar a ponta da tela, ela volta pra caneta automaticamente, tá vendo? Isso é muito rápido, facilita bastante. Eu queria que o Notability tivesse isso. Isso tá presente no GoodNotes também. O tamanho dela, gente, depende da... Do lápis, da posição do lápis. Se você fizer ela com ele bem 90 graus assim, ó, fica fininha. E se vocês repararem bem, gente, ela é uma borracha pixel por pixel, ó. Igual o Notability, tá? Então isso é muito bom. E o legal é que se você deita o Apple Pencil, você consegue deixar ela maior, ó. Tão vendo? Então esse aplicativo, gente, por ser gratuito, ele tem muita coisa. Ele é muito completo. Ó. Dá pra pagar rapidão se você deixar a folha pequenininha. O esquema dele é por rolagem, tá, gente? A folha dele é A4. Você não consegue mudar o tamanho por enquanto. Ela vai criando folha automático, gente. Até esse daqui, ó. Escreva aqui para criar uma nova página. Eu escrevi aqui, ela já criou uma nova página, tá vendo? Se eu escrever nessa página aqui, ó, ela vai criando outra. Então é tudo automático, não precisa ficar adicionando página. Ele tem uma opção de texto que eu acho bem boa, não vou mentir. Eu acho bem boa. Vamos supor que eu vou pôr esse texto aqui, ó. Você pode mudar a fonte, a cor e clicar aqui para inserir o texto. Você consegue adicionar onde você quiser, você consegue excluir e movimentar, copiar, enfim. Muito interessante. Consegue grifar. Consegue fazer o que você quiser aqui, tá, pessoal? Aqui nessa ferramenta de estrela, a gente consegue adicionar um laser ou uma forma automática. O que é uma forma automática? É aquele negócio do GoodNotes de você desenhar e ele já corrigir a forma geométrica para você, tá vendo? Mas eu não gosto de deixar essa função ativada. Por quê? Porque basta você desenhar e segurar o lápis que ele corrige já. Então não tem necessidade de você deixar aquela opção ali. Por quê? Porque ela ocupa espaço. Que espaço? O espaço do laser pointer, que é aquele laser para fazer apresentações, enfim, caso vocês queiram. E eu acho muito bonito, porque olha só, ele tem uma animação muito chique isso aqui. E o melhor de tudo é que não, como se já não bastasse, esse aplicativo ainda dá, gente, muitas opções. Olha isso aqui. Temos várias opções de laser, várias opções diferentes. Coisa que nos outros aplicativos de jeito nenhum que a gente tem, ó. Muito legal. É um aplicativo grátis e tem muitas opções. Gente, que eu mesmo, pra mim, eu nunca precisaria. Mas agora que eu vi que dá, eu achei muito legal. E você consegue ainda mudar o tamanho, ó. Por exemplo, eu quero um laser grandão. Olha isso. Aqui, a gente tem uma régua, que eu não vejo necessidade nenhuma a gente usar régua. Mas caso você queira usar, e pelo jeito nem está funcionando. Ah, tá. Aqui, ó. E caso você queira usar, né, uma réguinha aí pra parecer que tá na vida real, você pode. Aqui é pra você conseguir desenhar com o dedo facilmente, caso você queira. Não sei por que tem essa opção aqui, sendo que já tem ali, mas tudo bem. É desnecessário. E aqui a gente consegue adicionar uma foto, tá? A gente consegue adicionar uma foto e selecionar tudo que tiver selecionável na imagem, tá? No resumo, desculpa. Aqui, a gente consegue ver que dá pra adicionar um áudio. Então, funciona, gente, igual o Notability. E isso é um aplicativo gratuito. Aplicativo gratuito. Vamos lá? A gente consegue adicionar aqui? Não. Então, funciona, gente. Ó. Aplicativo gratuito. Aplicativo gratuito. Tá? Muito legal. Você consegue abrir aqui, você vê a lista dos áudios que você tem, você consegue apagar, consegue fazer o rebulício todo que você quiser. Pra mim, ele já é melhor que o GoodNotes, tá? Desculpem. Aqui a gente consegue inserir uma foto da galeria, uma foto copiada, inserir uma caixa de texto, colar um texto bem grande, tipo um PDF, colar um texto normal. Rich Test, gente, é um texto com imagem, tá? E aqui é um textão sem imagem. Aqui a gente tem alguns adesivos, ó. Uns post-it, tipo uns post-itizinhos, balãozinhos, balõezinhos. Aqui a gente tem alguns emojis, uns animais. Enfim, a gente tem muita coisa aqui, ó. Muito adesivinho. Vamos colar esse bichinho aqui, ó. Que bonitinho. Ó. A gente consegue brincar com o aplicativo, sabe? Não é uma... A gente consegue até espelhar as imagens. Olha que incrível. Coisa que não dá nos outros aplicativos. Aqui você consegue ver com quem você tá compartilhando seus resumos, né? Você consegue convidar por e-mail. Aqui você vê todas as páginas que você tem. Normalzinho, né? Só pra ver que página você tá. E aqui vocês podem ver que eu tenho essa barra aqui de ferramentas. Então se eu clico, eu configurei, então eu consigo ir pra... Ferramenta que eu quero com um toque, tá? Tanto a grossura quanto o negócio. Pra adicionar é muito fácil. Você vem na ferramenta que você quer, escolhe uma cor e adicionar nos favoritos. Aqui. Já apareceu aqui, tá vendo? E o legal, gente, é que você consegue mover um ou outro pro lado que você quiser. Fica como se fosse um balão. Então, ah, quero dois ali, ó. Tá? E três aqui. Você pode fazer toda uma brincadeira. Se você não quiser mais, você joga aqui na lixeira, tá? Desculpe de mostrar esse detalhe. Tô gravando sem tripé, porque o meu tripé tá horrível aqui. É basicamente esse aplicativo. Eu acho... Ai, caramba, aperto toda hora aqui sem querer. Eu acho ele bem interessante. Eu acho muito promissor. Muito promissor mesmo, tá? Só que, gente... Tem muito template bonitinho. Tudo gratuito. O aplicativo em si... Nossa, tem um cabelo. O aplicativo em si é gratuito. Então, ó. Olha que templates bonitinhos. Tem muita coisa legal pra cá. E... E o delay dele é incrível, gente. Não tem. É impressionante. Não tem delay. É incrível isso aqui. Mas, enfim... É isso, pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever, compartilhar, curtir com seus amigos. Deixar uma sugestão aí nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por tudo e fui. Ah, gente. Antes de tudo, lembre-se. Esse aplicativo aqui, ele tá ainda em desenvolvimento, tá? Não sei se quando ele lançar oficialmente, quando ele sair dessa versão de teste, ele vai ser pago, tá? Então, se fosse vocês, eu testaria agora. Só pra ver se vocês gostaram e tal. Que vai que ele fica pago futuramente, né? Ninguém sabe. Tudo pode acontecer. Ai, mano. Nesse mundo capitalista. Bom, é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. E aí, gente. E aí, gente.